Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Festival Eliazade de Carvalho Virtual, em exibição pela TV Unifor. Sou Sônia Muniz de Carvalho, diretora artística do festival, e trago hoje para vocês a classe de violoncelo. O professor é Denis Parker, que já esteve no Brasil, em um dos primeiros festivais, e é professor em uma universidade nos Estados Unidos. Ouviremos, abrindo o programa, um duo Schubert, duo em La Maior, na execução de Denis Parker. Ouviremos, abrindo o programa. 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 Ouviremos. Ouviremos, abrindo o programa. 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 Ouviremos, abrindo o programa.